Oi pessoal, sou Valmor, vendedor da V-Racing, distribuidor de equipamentos Jive e hoje nós vamos falar de peça de reposição. O que a gente vai falar de peça de reposição? Vamos falar de uma simples base de baú Jive. Quebrou sua tampinha, a gente tem para vender separado. Arrebentou o miolinho aqui, que é a borrachinha do batente. Por favor, minha cinegrafista, dá para dar um zoom aí, ó. Olha aí, temos para vender separado. Olha só, mais um, vem, 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 vem. Olha só a tampinha da base, da base importada, também a gente tem para vender separado. Os adesivos das bases, a gente também tem para vender separado. Os adesivos que vão em cima do baú, também temos para vender separado. Lente de baú, também temos para vender separado, de todos os modelos de baú. O que a gente não tem disponibilidade, a gente encomenda, gente. Fechadura do baú, também temos disponibilidade. Gente, a mola, a mola, a mola, a mola do baú, temos para vender. Gente, vamos lá, mais. O que que eu achei aqui? Uma coisa nerd. A trava. A trava, a trava, pino da trava, da tampa, que vai no baú. Nós temos para vender separado. Então, assim, ó, hoje eu trouxe aqui uns 10, 12 itens, como kit de parafuso, de parafuso e polcas de fixação das bases, como as borrachinhas dos batentes, como as tampinhas de base. Hoje a gente trouxe algumas coisas, alguns itens, alguns kits ou itens disponível. Precisando, consulte-nos, sempre vamos ter disponível. Então, o que nós não temos, a gente reserva, encomenda a Cajive e prontamente para lhe atender. A V-Racing agradece. Vai vir mais vídeos sobre peças de reposição de baú.